Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar das bonitas, como sempre, né? Só que hoje a gente vai falar de plantas com flores, flores que aguentam sol pleno, é isso mesmo. A gente tem aqui no hortinho algumas opções de plantas com flores que aguentam sol pleno. E eu vou mostrar alguma dessas opções pra vocês. Eu vou começar pela vinca. Vinca, todo mundo conhece, né? Que é essa bonita aqui, olha. Que a gente vê por aí, é bem antiga. E essa daqui é na versão pendente, olha. Você pode estar colocando ela na cuia e ela é pendente. Como tem chovido bastante, ela tá com pouca florzinha. Porque ela é de sol. De sol pleno ela fica toda cererepe, toda florida. Vou falar o preço, tá gente? Uma dessa aqui na cuia, R$ 39,90. Olha aqui, ó. Bem bonita, né? E a gente tem a vinca na versão, né? Normal. É, olha só. Ih, tô tentando mostrar, não tô mostrando nada. Só Jesus. Olha aqui, ó. Ela também na cuia, você pode também colocar no chão. E olha a corzinha dela. E ela é toda dobrada, gente. Porque a vinca, embora ela seja uma planta bem antiga, né? Do tempo da vovó. Existem muitas versões dela, né? Sendo assim, atualizada. E olha, tem a vinca dobradinha. E de várias cores, gente. Olha, essa daqui é bem linda. Tá custando R$ 20,00. A gente tem nessa cor aqui. E vou mostrar uma outra cor também, que é bem, bem, bem bonita. Olha o hortinho, gente. Como é que tá top. Olha aqui. Essa cor aqui. Que é bem bonita também. R$ 20,00, tá? Agora, se você não tem como comprar a vinca pendente, que custa R$ 39,90. E nem tem como comprar essa daqui, que custa R$ 20,00. Isso não é o problema. A gente tem a vinca também mudinha. Que custa R$ 3,00. Olha aqui. E também tem várias, várias cores. Olha, tem essa daqui. Acho que é roxinho isso. Tem a rosinha, tem a branquinha. E isso aqui dá igual chuchu na cerca. É uma beleza. Tá sempre bonita. Olha aqui. Então, a mudinha R$ 3,00. Olha que graça. As flores não duram muito, não. Mas ela tá sempre se renovando. Olha aqui. Cai duas, nasce mais duas. Olha aqui. É uma maravilha. Bem bonita. Agora, uma outra opção, gente. É a verbena. A gente tem poucas mudas de verbena. A verbena custa R$ 2,50 uma mudinha. E ela tem na versão vermelhinha. Olha. Roxinha. Branquinha. E é uma planta também que aguenta o sol pleno. E tá sempre floridinha desse jeito. Desse modelo. Outra, gente. A Erika. A Erika é uma planta que eu gosto também bastante. Porque ela cresce, tá, gente? Aqui ela tá em mudinha. R$ 2,50 mudinha. Ela tem essas florzinhas minúsculas aqui. Roxinha. Liláezinha. Sei lá. Que cor é. Que eu enxergo de cor diferente. Mas eu acho que é... Acho que é lilás. Acho que é lilás. E ela cresce. E ela é de sol pleno. E ela tá sempre bonitinha. Sempre verdinha. Uma graça. Agora a gente vai falar da Terezinha. A Terezinha também é outra, né? Parenta da 11 horas. Prima da 11 horas. E ela custa R$ 2,50. E aqui no Hortinho a gente tem essa daqui. Essa Terezinha repolhudinha. Que é a dobradinha. E várias cores. Olha essa daqui como ela é linda. De bonita. Duas cores. Olha essa amare... Gente, olha. A natureza é muito perfeita. Olha essa daqui. Amarela com lilás. Acho que é lilás isso. Amarela com lilás. Olha que show. Olha essa daqui, gente. Com duas cores. Não basta ser Terezinha. Tem que ter duas cores. E tem que ser dobrada, gente. É muito linda. R$ 2,50. Muito, muito linda. Aí, além da Terezinha, né? Como a gente falou, tem a 11 horas. Só que já passaram-se das 11. Então eu não tenho mais nenhuma 11 horas florida. Mas a 11 horas é uma outra... Olha só. Tá tudo fechado, gente. Aqui no Hortinho também custa R$ 2,50 a muda da 11 horas. Vou ver se tem uma ali pendente. Porque a gente tem na mudinha. R$ 2,50. Elas são lindas. Porém, estão todas fechadas. Porque a beleza dela não funciona. Depois deu 11 horas, acabou, meu filho. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu, não vê mais. Agora essa daqui ainda tá aberta. Olha. E a gente tem ela assim também. Na cuia. Olha que lindo. Se você não tem canteiro, não tem espaço pra plantar no chão. Aí ela tem na cuia. Lindíssima. Essa daqui é uma dobrada, olha. Ela tá custando R$ 36,00 ela na cuia, assim. Gente, mas não é uma cuinha, não, tá? É uma cuia. Bonita. Isso aqui faz muda, que é uma beleza. E essa daqui, na verdade, é mesclada, tá? Porque ela também tem branquinha, olha aqui. É porque ainda não abriu. Tem chovido bastante. Então essas flores de sol, elas não florescem tanto. Porque elas precisam realmente do sol pleno pra dar o ar da graça, né? Mas aí você aí que já quer, tá pensando já em colocar flores no quintal pra decorar. Então chegou o momento. Daqui a pouco tá chegando o verão aí. Então vocês já estão já com essa dica, né? Que eu tô deixando pra vocês. Rosas, né? Rosas. Qualquer tipo de rosa. Sol pleno. Aqui a gente tem a rosa colombiana. Que a gente vende bastante. Ela é bastante colorida. É uma rosa que cresce no máximo até 40 centímetros. E ela tem várias versões, olha. Tá até caindo já um pouquinho as flores. Enfim, mas ela é sempre linda e rapidinho. Olha, essa daqui tá secando, mas já tem outros botões. Então, invista em rosas. Que vale muito a pena. Outra, gente. Uma outra, assim, que eu amo, que eu amo, que eu amo. Que a gente não tem pra venda. Mas é uma planta que eu gosto bastante também. Que é essazinha aqui que eu tenho no vaso. Olha isso aqui. Que agora eu esqueci o nome. Isso é Jesus. Mas ela é linda. Azulzinha. Lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Azulzinha. Essa daqui eu plantei assim que eu comecei a construir aqui o hortinho. A fazer o hortinho. E ela tá sempre assim, olha. Linda e plena e florida. Deve ter uma azulzinha aqui no hortinho. A gente vende a R$2,50 a mudinha. E olha aqui. Eu botei aqui, sei lá, umas cinco mudinhas. Olha como tá cheia a minha xícara. E ela dá essas florzinhas aqui, azulzinha. Não é linda? Então, além da azulzinha, tem também a lantana. A lantana também, gente. Como as outras que eu falei, só o pleno. Eu só tenho a lantana amarela. Porque a roxinha vende rapidinho, chega, vende logo. Então, eu só tenho a lantana branca, né? Aí tem a roxa e tem a amarela. Mas eu tô sem as outras. Então, é uma outra também que aguenta bastante o sol pleno. Gente, eu tô falando muito. Eu tenho muitas, muitas dicas. Agora eu vou mostrar pra vocês o gerânio pendente. Olha isso aqui, ó. Várias cores, tá? Sol pleno. E custa oito reais. Oito reais o gerânio pendente. Esse gerânio aqui, você pode colocar ele também na cuia. Você pode botar ele naquelas... Fazer na parede, né? Colocar naqueles vasos de parede. Ele aguenta só o pleno, tá? E é uma planta bem bonita. E floresce sempre. Floresce bastante. Eu gosto bastante do gerânio pendente. Oito reais. Várias cores. Branquinha, roxinha, rosinha. Todas as cores, gente. Então, é isso. Tem pra todos os gostos. Todos os bolsos. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nenhuma. Né? Porque eu quero falar de todas pra vocês. Terezinha. Então, encerrou. Ah, não. Encerrou nada. Encerrou nada. Tem mais uma pra encerrar o vídeo, gente. O... Esqueci o nome. Só Jesus. A mini-ixória. Porque são muitas. A mini-ixória ou a ixória grande. Também é uma... Uma flor, né? Uma planta que aguenta também só o pleno. Tá sempre florida. Cai uma nas dez. É uma beleza. Olha isso aqui. E custa quatro reais a mudinha da mini-ixória. Então, gente. Eu deixei pra vocês aqui bastante, né? Bastante opções, né? Pra todos os gostos. Pra todos os bolsos. E espero que vocês tenham gostado, né? Da dica. Agora você já tem, né? Algumas aí na sua lista. Pra você estar decorando o seu quintal e seu jardim com flores de sol pleno. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal. Deixa um joinha. Me segue também no Instagram. Verônica Riso Oficial. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.